Olá meus amores, tudo bem? Como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, agora é a parte 3 para as brincadeiras para um chá de casa nova minimalista. Então, bora para o vídeo, se você é novo no canal, se inscreva, dê muito like. Se você não é novo, dê like também. Então, vamos para a parte 3, falar sobre as brincadeiras, tá bom? E também, música, né? Meu padrasto tem um amigo e ele tem um grupo de samba. Então, ele quis, ele ajudou a gente e foi tocar, né? Ele não cobrou nada, porque, né? Porque também, a gente tentou fazer alguma coisa para levantar dinheiro para o meu salão, tudo. Para as pessoas conhecerem e tal. Então, ele não cobrou nada, mas eu acho que está na faixa, mais ou menos, de uns 600 reais um grupo, assim. Vou colocar uns 600 reais. Eu não sei o valor, mas eu vou colocar uns 600 reais, porque tem um rapaz também, que é meu amigo. E ele tem um grupo de pagode, o nome dele é Luizinho, tá bom? Luizinho Oliveira e ele... E ele cobra nessa faixa ou mais para cima. Mas vale muito a pena, porque ele toca as músicas atuais, antigas, o que vocês quiserem, ele é simpático, tá bom? Então, ele quer agradar o cliente dele, né? Então, vale super a pena pagar. Depois, vocês procuram ele no Face e no Instagram, Luizinho Oliveira, tá bom? Então, a brincadeira foi assim... Eu tinha que... eu estava vendada. Eu vou mostrar o vídeo, eu vou passar o vídeo aqui. e... Eu sou animadora, deixa eu entrar aqui. Vem, depois, eu larei, não é perda, só com nada. Vamos interagir, gente. O que é isso? 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 Erro, 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 eu só não vou colocar o vídeo do Mico com a música para não dar direitos autorais, tá bom? O que é isso? 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 Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso?